Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro devocional Gente Amiga para o dia de hoje. Estamos iniciando o capítulo 4 do livro de Eclesiastes, os versículos de 1 a 3, e está escrito assim. Observei ainda toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e ninguém para consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Conclui, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, Pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Palavras meio duras, né? Palavras difíceis, a princípio não muito animadoras. Mas, uma realidade. Lá atrás, e aqui, nos dias de hoje. O ser humano não tem mudado muito, não. Quem tem poder, seja ele de que tipo for, se sente no direito de usar a vida dos outros. Para, vamos dizer assim, conseguir ainda mais poder. E usar a vida dos outros aqui significa abusar da vida. Tirar a vida. Oprimir. Opressão. Ou seja, a pessoa deixa de ser pessoa e se torna uma mercadoria. Vejam que quem falou essas palavras foi o rei Salomão. Alguém com poder. É claro que há pessoas que têm poder e sabem que esse poder foi lhe dado para usar em benefício de outros. Não de si próprio. Mas, infelizmente, uma grande parte das pessoas, de líderes, na área pública, governamental, qualquer que for, sempre vamos encontrar pessoas que querem oprimir a outros para que eles, os opressores, se deem bem. E os oprimidos, os oprimidos, cada vez pior ainda. Vejam que o autor aqui faz duas comparações bastante fortes. Quer dizer, quer dizer, muito mais feliz é quem já morreu e melhor ainda, mais feliz é quem ainda não nasceu. Porque não está participando disso. Não está sofrendo as consequências disso. Mas, agora, vamos pensar um pouquinho. Será que os opressores são só esses que detêm poder? Será que a gente, às vezes, também não usa de opressão para conseguir alguma coisa? Às vezes não é uma opressão física? Às vezes ela é emocional? Às vezes ela é espiritual? Não sei, cada um deve se pensar. Bom é viver livre desse tipo de situação. Não ser nem oprimido e nem opressor. Aliás, há algo que Jesus mostrou muito bem, que dá para viver assim. Mas, podemos ter um coração sensível aos oprimidos. Como diz ali, não há ninguém para consolá-los. Portanto, ao vermos pessoas oprimidas, ao invés de xingá-las, vamos procurar sentir o real problema que elas estão carregando ou que estão colocando sobre elas. E, quem sabe, Deus pode nos usar como instrumentos para melhorar suas vidas. Convido para orar. Sim, Senhor, vivemos num mundo com muitas opressões. E opressões, muitas vezes, Pai, na maioria das vezes, vinda pela ânsia do poder. Ânsia do poder político, poder econômico, enfim, tantas coisas servem como ferramenta para oprimir pessoas. Não queremos viver assim, não queremos que outras pessoas vivam assim, porque Jesus, com certeza, não apoia tal atitude. Senhor, dá-nos a perseverança e a sensibilidade para consolar os oprimidos. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. E hoje, um abraço especial ao nosso netinho Daniel, o neto do meio, que completa o seu sexto ano de vida. Um grande abraço, Daniel, do vovô e da vovó, que a gente não pode estar junto, mas o nosso coração está aí junto com vocês. Gente amiga, segunda-feira, se Deus quiser, nos encontramos novamente. Um abençoado fim de semana a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau.